Fala senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube e também em todas as minhas outras plataformas de conteúdo, em especial o meu podcast Always in Better. Eu sou o Thiago Pereiras e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um conteúdo novo, depois desse tempo sabático aqui no YouTube. E o tema desse vídeo será como o TikTok está afetando a saúde mental dos nossos jovens e de todos nós. Roda a vinheta aí, editor! Então pessoal, depois de muito tempo escondido, vivenciando muitas questões e buscando respostas para o meu eu, estou de volta aqui no YouTube. Meu objetivo não é fazer dinheiro primeiramente, é mais é compartilhar conteúdo com vocês e gerar discussões, que é o papel do YouTube, pelo menos inicialmente. E hoje eu resolvi falar um pouquinho mais sobre a questão do TikTok. O TikTok que é uma plataforma de origem chinesa que vem provocando inúmeras mudanças comportamentais nas pessoas, infelizmente doenças mentais, principalmente ainda adolescentes do sexo feminino, né? Quem viu aquele documentário sobre as redes sociais, vira o quanto que um filtro do Instagram pode ser prejudicial para um adolescente. E aí eu trago uma situação ainda pior, porque se o Instagram já tinha esses efeitos da vaidade no ser humano, o TikTok é um pouco pior. Primeiro que existe um efeito de contágio social, né? Todo mundo praticamente usa o TikTok, o TikTok é quase como a dopamina que vai na veia, dopamina que é o neurotransmissor que muda a nossa noção de realidade. E aí trazendo um pouco de conhecimento e estudo, existe um artigo na Conference Psychiatric, em que se fez um estudo tentando entender qual que é o prejuízo para os adolescentes que usam o TikTok. E foi alarmante, porque demonstrou que muitos adolescentes, principalmente adolescentes do sexo feminino, está contribuindo com doenças mentais, em especial comportamentos, o que a gente chama de tiques, né? Isso sem contar também a chamada síndrome de Toure, né? Isso em indivíduos jovens. Então isso tudo está demonstrando, está fortalecendo ainda mais a sociedade da velocidade, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito full, né? Tudo é muito rápido e tudo não dura, né? A gente vai pegar o TikTok, o TikTok é 20, 30 segundos. Nós, seres humanos, já temos uma dificuldade de se manter em atenção, né? Você que está vendo esse vídeo aqui, então vai lá, comenta, curte. Provavelmente você pausou e foi ver outra coisa por conta da questão da impaciência, porque de fato o TikTok vem moldando a nossa cultura de uma forma muito negativa, porque as pessoas estão desenvolvendo transtornos mentais, TDAH, depressão, síndrome de Toure, por conta disso. Porque o TikTok contribui ainda mais para a sociedade da velocidade, do resultado, da alta performance, e que nós somos paráveis, gente. A gente precisa parar. O nosso corpo foi programado para viver sobre a lei da selva, mas a gente tem momentos de pausa. A gente não é imparável, a gente é parável. E aí tem uma outra questão também, muito importante de se dizer sobre, não só sobre o TikTok, mas do Instagram também, que o fato do Instagram, do Facebook, do TikTok ser tão imersivo, ser tão audiovisual, né? Traz uma questão muito complicada, porque é muito atrativo, né? Muito gostoso, libera muito neurotransmissor, como dopamina, endorfina, né? Principalmente dopamina. E além da questão de sair um pouco da realidade, muito por conta de estar imersivo nesses conteúdos, a gente tem um outro problema, que são os distúrbios associados, TDAH, depressão, ansiedade, cada vez mais estamos mais ansiosos, porque é muita informação que a gente absorve, é muita, muito informação. Nosso corpo não é preparado para receber tanta informação, a digerir essa informação. E a gente tem um outro agravante também, gente, que é o algoritmo. Porque o algoritmo, ele reforça, ele amplifica e exacerba aquilo que você está vendo. A gente viu isso aí nas cenas do episódio na praça da... E Brasília, com bolsonaristas ou pessoas... Os terroristas, né? Cada um pode chamar do jeito que acha melhor. Invadindo e colocando, endeusando o Jair Bolsonaro, que até então era presidente do Brasil. E a gente vê isso nos dois lados. Então o algoritmo, ele te fecha, ele não te coloca em conflito com conflito de ideias, conflito de escolhas, conflito de gerações. Então o que a gente vê é que o algoritmo está reforçando, amplificando cada vez mais essa questão de identidade. Então as pessoas começam a usar muito filtro, as pessoas começam a não se aceitar como elas são. E aí, plásticas, uso de filtro. Então a gente traz muita coisa negativa. Eu sei que o TikTok, pelo menos algumas partes são engraçadas, mas a gente vê uma cultura dos cortes. Ninguém vê tudo, ninguém lê tudo, ninguém se esforça. E aí, vou fazer outro vídeo também, mas só demonstra também, reforça, outras tecnologias criadas. Por exemplo, o chat da inteligência artificial, que praticamente responde todas as minhas perguntas, né? Que é o chat, o chat Open Eye, né? Que é de inteligência artificial, que tudo que você pergunta, ele te responde. Então, me preocupa as próximas gerações, como que vai ser esse processo, porque se você não tem que pensar, se você vive só vendo cortes, você nunca vê nenhum programa inteiro. Você tem dificuldade de se concentrar, você tem dificuldade de chegar até o final das atividades. Isso é algo, e isso numa idade tão jovem, né? Jovens estão tendo depressão, suicídio, TDAH. A gente vê muitos jovens sofrendo com isso. E o cérebro é uma informação. Então, isso é realmente complicado. Vejo que o TikTok é um pouco pior, proporcionalmente para as mulheres, porque é um aumento muito grande de ansiedade, depressão, traço de personalidade, né? Porque existe muita comparação, né? Rede social, não só o TikTok, mas também o Instagram, ele traz só o lado bom do negócio, né? E muitas vezes o lado bom, a vida perfeita não é aquela que você nunca vai ter. E aí, às vezes, você precisa aceitar a sua realidade e acaba contribuindo para doenças mentais e eu acredito que cada vez mais vão ser maiores. Já urinei, agora eu vou acordei. E o meu nome é... É o que, Pia? Eu esqueci meu nome. Não, menina, como é teu nome? Paloma, como é teu nome, Paloma? Pronto. Paloma, calma, isso é o álcool. Como é seu nome? Que eu esqueci. O seu, 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 seu. O copo cheio, minha filha, cada virando copos e copos. Eu vou dizer seu nome é Paloma. Seu nome é Paloma. MC Loma. É esse não, é esse? É, menina. E aí, um último ponto para acabar esse vídeo que está ficando longo dessa reflexão diz respeito à dissonância cognitiva, sabe? A gente percebe que o uso exagerado do algoritmo, que o algoritmo só mostra aquilo que você quer ver, aquilo que você mais interage, está criando um conceito muito grande de dissonância cognitiva coletiva, né? Então, dissonância cognitiva coletiva. Ou seja, as pessoas estão vivendo a sua própria realidade, esquecendo a realidade do um todo, né? Do inconsciente coletivo. E isso tem sido muito prejudicial para todos, sabe? Porque a gente acaba perdendo a capacidade de comunicar, conversar e negociar com o outro. E aí, quando a gente entra nessas redes sociais, eu lembro muito de uma frase que eu li no livro... É o horário que eu estou gravando, galera. É o livro do Amo Deus, do Yuval Noah Harari, que ele é um filósofo e ele fala Temos muitos visionários de fins, mas não temos visionários de meios. E é o que eu vejo, o que eu sinto hoje da nossa sociedade. Então, fica aqui a reflexão. Se você tem filho, evite que ele entre em contato com o TikTok ao máximo, em rede social. O Bill Gates, os filhos dele, eles fazem a mesma coisa. Leia, brinque, dê estímulos positivos ao cérebro do seu filho, exercício físico. Não TikTok. Não açúcar. Porque isso realmente vai ser muito prejudicial para o desenvolvimento do cérebro da sua criança, do seu adolescente, ou mesmo de você adulto. Então, fica a dica aí. Se você gostou, comenta aqui embaixo sugestões de novos vídeos para que eu possa continuar gravando. E para que eu possa movimentar o meu YouTube. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu! E você que está se inscrevendo no meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago Pereiras. No canal do YouTube, eu compartilho toda a minha opinião, todo o meu sarcasmo, as minhas opiniões ácidas acerca do mundo da sociedade. gosto muito de temas como biohacking, saúde, inovação. E aí eu usarei esse espaço no YouTube aqui para fazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. E meu objetivo é unicamente compartilhar minhas opiniões e poder contribuir com um pouco do meu conhecimento compartilhando com vocês. Então, se inscreve, aciona o sininho e acompanhe os meus conteúdos que eu faço com muito amor e principalmente muito estudo. Então, um grande abraço para vocês. Aproveite, veja todos os vídeos e seja a sua melhor versão. Valeu! Aproveite, veja todos os vídeos